Oi gente, muito obrigado pela companhia em mais um App Vida News. No programa de hoje voltamos a falar do Dezembro Laranja, campanha de prevenção ao câncer de pele. Quais são os sinais de alerta para a doença, hein? Vem comigo saber mais. Eu já te mostrei aqui que este mês é dedicado à campanha Dezembro Laranja, que fala sobre a prevenção ao câncer de pele. Por isso, alguns sinais são extremamente importantes para que a gente possa observar e procurar um especialista assim que necessário. Quem comenta esses sinais de alerta é o diretor de Oncologia do Sistema App Vida, doutor Alexandre Gomes. Vamos ver. A gente sabe hoje que o câncer de pele é causado pelos raios ultravioletas, o VA e o VB. Esses raios estão mais presentes entre as 10 e as 16 horas. Então, o ideal é se expor ao sol ou antes das 10 ou após as 16 horas. Isso vale para qualquer idade. A gente sabe hoje que as pessoas que são acometidas por um câncer de pele são pessoas que se expuseram a esses raios solares há muito tempo atrás. Então, a prevenção é uma coisa que tem que acontecer desde que você é criança. Doutor Alexandre, muito obrigado pelas informações e pela sua participação aqui no nosso App Vida News. Antes de encerrar, pessoal, outros cuidados agora para acabar com essa pandemia. Manter o distanciamento social, o uso de máscara, do álcool em gel. Sempre que você precisar de atendimento médico numa unidade de saúde, só leve acompanhante se for necessário e muita atenção ao calendário da vacina aí na sua cidade. A vacinação é a forma mais eficaz, mais segura da gente conter a disseminação da Covid-19. Muito obrigado pela sua companhia. Em breve a gente volta a se encontrar em mais uma edição do App Vida News. Tchau, tchau.